Tá gravando? Vai, vai, vai. Vai devagar, vai devagar. Calma, calma, calma. Espera ele virar a esquina. Espera ele virar a esquina. Vai, vai, corre, corre. Vai, vai, pega ele, pega ele. Vai, pega ele. Vai rápido. Vai, pega ele. Seu vez. Ahahahahaha. Seu vez que a gente tem o pulso. Ele é um 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 pulso. Se inscreva na internet. Vamos lá.